Jinguila Braga Hoje está um dia bonito Convido todos os amigos Para jogar um fito Toda a maldinha brecaense Amigos do dia a dia Também estão presentes Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga Amigos Vão preparando a mesa Vem o compadre Joel Cantar com certeza E o Jorge E o Jorge Vai buscar mais um petisco E sei que o Tolidano Já está chegando Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga Com a volta de vaga Passar o dia Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga Passar o dia Não te falta nada Cervejinha fresca E uma malhada Cervejinha fresca E uma malhada Passar o dia Com a volta de vaga A CIDADE NO BRASIL